Fala, galera! Thaís aqui pra vocês, trazendo mais uma lenda sinistra pra vocês. Pessoal, olha aonde a gente veio explorar aqui hoje, né, Thiago? O local que é sinistro, hein, Thaís? Foi passado esse lugar aqui pra gente e hoje a gente está aqui pra conhecer, pessoal. Aqui era, muitos anos atrás, uma igreja. Thaís, olhando assim dá pra ver mesmo que ela tem o formato de uma igreja. Só que ela foi transformada. Por quê? Quando ela funcionava a igreja aqui, diz que teve um batizado de uma criança que a avó veio, fez o maior escândalo no dia do batizado e amaldiçoou o moleque. Diz que foi um escândalo, Thiago, coisa mais horrível. A avó amaldiçoou o neto no dia do batizado dele, né? Isso. Foi um escândalo aqui na região. Depois disso, o pessoal parou de frequentar um pouco essa igreja até que ela ficou abandonada. Daí tinha um andarilho na cidade aqui próxima, a que pertencia a prefeitura. E ele pediu pra prefeitura se ele podia morar, já que o local estava abandonado. A prefeitura cedeu pra ele e ele transformou isso daqui em uma casa. Até aqui de fora a gente já está reparando que as portas e janelas parecem que foram fechadas e transformadas. Não sei como é por dentro. É mesmo, olha lá pessoal, parece que foi transformado. E a história não acaba aí não. Diz que ele foi encontrado lá dentro enforcado. Ele se enforcou. Todo mundo fala, Thiago, que foi a respeito da maldição que a avó jogou aqui quando o neto foi batizado. Caramba. Acho que tinha alguma maldição no terreno, alguma coisa assim. Ela disse que ela jogou uma maldição aí no dia do batizado do menino. Diz que foi feio o negócio aqui, tá? Caramba. E eu não sei dizer certinho, mas o rapaz que tinha contado pra gente, né, Thiago? Ele falou, a gente conversou um tempão com ele, ele falou bastante desse lugar aqui. E a gente veio hoje olhar esse local e explorar de dia pra ver se a gente volta um dia de noite, se vocês quiserem. Então bora lá, Thiago? Então bora. Não esquece de deixar muito, muito like. Compartilha o vídeo pro canal crescer cada vez mais. Bora pra mais essa exploração. Já dá pra ver que tem uma coisa aqui que eu acho que é na caixa d'água, ó. Vamos ali perto ali pra ver. Galera, ó. O local aqui tá... O mato tá... Tudo seco, né, Thaís? Sim. Mas pelo jeito tava bastante mato aqui. Aqui se passaram veneno, alguma coisa assim, né? Aqui pelo jeito tá na caixa d'água então, né, Thaís? Ó, olhando aqui, ó, dá pra ver que é uma igreja, Thiago? Sim, é, dá pra ver, pessoal, olha, ó. Mas a porta é lacrada, né? Então. É que ele mexeu, né? É, é que daí o rapaz que veio morar aqui, que a prefeitura cedeu pra ele, ele transformou numa casa, né? Não sei como que é lá dentro. Mas o menino que passou essa lenda pra nós falou que ele não morou muito tempo aqui, não. Aí ele se matou, né? Uhum. Vai ver também, Thaís? Ele se matou, não tem nada a ver com esse negócio da maldição, sabia? Então, mas a história... O que ocorre aqui, que ele se matou porque a... Por causa da maldição. Eles falam a véia, né? A véia tinha jogado uma maldição aqui no dia do batizado. Olha aí, gente. Pessoal, não vai conseguir nem ir na frente ali por causa desse mato, porque eu gostei que cobra... Ó, vamos aqui, só, dá pra dar uma olhada, ó. Mas ali vai ter mato. É que não dá pra ver, ó. Mas, ó, tá vendo, pessoal? Aqui era uma porta, ó. Aqui dá pra saber que era uma janela da igreja. Sim. E foi transformada. Ó, eu não vou ali, pessoal, porque não vai ter nem como mostrar ali muito. Mas essa é a frente da igreja, ó. A gente viu que ela tá aberta ali, que não tem porta. Mas a gente não entrou lá ainda, Thaís. Não. Ó. Dá pra ver que foi fechada a janela ali, ó. É, aqui era janelas, ó. Tá vendo? É verdade. Aqui é um portãozinho, ó. E tá destruída, né? Tá destruída. Diz que essa igreja aqui é conhecida como a Igreja Amaldiçoada. Quem é da cidade aqui da região, se nós tiver inscrito aqui da região, comenta aí, hein, que vocês vão reconhecer esse local. É isso aí. Bora lá. Onde você acha melhor? Ali ou aqui? Ah, vai aí que tá mais perto aqui, ó. É, vamos aí. Opa, fez barulho aí. Opa, fez barulho aí. Licença. Vai na frente. Oi. Alguém? Ó o colchão. Ah, o colchão dele aí, Thaís. Opa. Peraí, acho que aqui vai ali. Nossa, Thaís. Eu não sei. Tem um forro aqui, ó. Aqui em cima. Ai, eu tô entendendo isso daqui já, ó. É. O que ele fez aqui foi essas paredes, ó. Foi. Tá vendo? Ó, pessoal, aqui é o sofá dele, pelo jeito. Sofazinho. Ah, a porta principal é aqui, ó. Bem aqui no meio, ó. Olha aí, né? Daí ele pintou, né? Então ele fez essa parede aqui, ó. E aquelas paredes ali, ó. Deixa eu ver o que que é aí. Ó, o sofá dele. Ah, o outro sofá aqui. Sinistro, cara. Como é que eles barulham, cara? Não sei, cara. Olha, galera, a janela, como que tá o local. Tentar filmar o máximo aqui os detalhes. Ó, eu acho que ele ia fazer mais divisão, ó. Tá vendo? É verdade. Porque o rapaz foi que ele não morou muito tempo aqui. E onde será que ele se enforcou? Até não sei. Será que algum desses caibros já não tinha forro? Não sei, cara. Ó, um armário. Tem outro cômodo pra cá, ó. É, ó. Atrás eu tenho outro cômodo. Ah, é verdade. Faz o meu. Então, ó, galera, ó. Aqui o colchão ali. Provavelmente vai ser desse. Ó, aqui ele, eu acho que ele tava fazendo... Que ele usava como cozinha. Porque tem um armário, ó. Ali, ó. Tá vendo? Ali era a pia, ó. É verdade. Ó, aqui era a pia, ó. Pra quem morava na rua, né? A prefeitura deixou ele morar aqui, né? Ô, louco. Provavelmente também ele tinha conseguido doação pra construir, né? Ah, vai ver a prefeitura deve ter ajudado. É, então. Ó, deixa eu só mostrar o banheiro aqui que eu não consegui mostrar direito. Tem. Ó o banheiro aqui. Nossa, meu. Grande. Isso, então, disso. Opa. Opa. Morcego. Ui. Ui, cara, tá cheio de morcego. Ó. Eu quero tentar entrar naquele cômodo ali, ó. Nesse cômodo aqui, ó. Aqui é o cômodo. Galera, ó. O banheirinho é aquilo ali, cara. Vamos só... Vamos nem entrar lá, ó. Tá cheio de morcego. É isso aí. Vamos lá. Será que tem lugar pra entrar aí? Aqui não tem. Vamos rodear pra ver se você acha. Vamos lá, Taisão. Ó, tá vendo? Tem um negócio aqui, ó. É. Será que ele fica lembrado? Não sei. Tem uma porta lá. Tem uma porta lá. Eu consegui ver. Meu Deus. Tem essa aqui. Você quer ir na frente? Vou. Cuidado, Tia. Ó o mato, galera. Tem um lado da abelha marimbonda, hein? Uhum. Cara, no meio do mato, mano. Que bagulho. É? Dá. Olha aí. Nossa senhora. Você tá tentando onde ele pega a voz aí, ó. Será? Nossa, Tais. Meu Deus. Consegue entrar aí? Galera, olha aí. Será que foi aqui que ele se voltou? Não sei, cara. Será que aqui ele não ia fazer, tipo, uma parte pra ele guardar ferramenta dele? Talvez ele ia mexer aqui na terra? Não sei. Não faço ideia, hein? Não faço. É grande, cara. É grande, cara. É grande, cara. É grande, cara. É grande, cara? Ó, o devolvente foi construído depois, ó. É, ó. Desse lado não foi nem rebocado. Cara, que sinistro, cara. Isso é louco, cara. Isso aqui de noite deve dar medo só de olhar, Tais, por fora. Rapaz. Escuta aí. É que é o bicho. Não sei. Tomar cuidado. Deixa eu ver aí. Fizinho no mato, né? Sim. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, cara. Você achou do local? Tá, cabuloso, hein? Esse, esse. Ó, tem trilha aí, ó. Tá vendo? Ah, é verdade. Será que tem alguma coisa ali? Deixa eu entrar aqui no começo aqui. Ah, eu acho que aqui era a santa que o rapaz falou, ó. Ah, é verdade. Ele tinha falado a santa. O rapaz falou que quando funcionava aqui, tinha um lugar que era fora da igreja, tinha uma santa, que era bem bonitinha, onde o pessoal vinha fazer... Como que é, amor? Ah, vinha fazer tipo uma oração, uns negócios de cender vela, essas coisas assim. Quando tem promessa, pagar promessa. É, pagar promessa. Aqui, ó. Ah, pra descer mesmo, essas pedras aí. Aí, galera. Opa. É isso aí, pessoal. Pessoal, se vocês gostou desse lugar e quer que a gente volte aqui de noite, porque vocês sabem que a nossa investigação é só de madrugada. A gente vem passar o K2, tentar fazer um contato, né, Thiago? É isso aí. Porque de noite o negócio é tenso. De dia a gente só faz exploração. Não, as nossas investigações são no período da madrugada. Então comenta aí, deixa muito, muito like. Se você gosta desse casal aqui, compartilha também, que ajuda bastante. Posta lá nos status do Whats, no Instagram. Marca nós. Tira uma foto aqui, ó. De nós aqui. Marca nós. Que a gente vai estar sempre repostando. É isso aí. É nóis. Valô. Fui. Fui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto